O que uma garota solteira como você está fazendo morando nessa casa enorme? Bom, eu garanto que eu sou casada. Com um homem. Um homem humano. Vanda. Nós somos um casal incomum. Eu acho que ninguém duvida disso. Não sabemos o que esperar. Oi, vizinhos. Oi, amigo. Vanda, como você está? Quem é você? Eu não sei. Acho que tem algo errado aqui. Vanda, pode me ouvir? Quem está fazendo isso com você? Veio nos ajudar? Esse é o nosso lar. Vamos lutar por ele. Acho que cuidamos bem da situação. Olha só. E aí, com vocês podem ver. Agora, Paul Bettany didn't work with Robert Downey Jr. until 2015. Despite the fact that Paul Bettany has been playing Java since 2008, and also voiced Tony Stark's Robotic Butler in Iron Man 2, The Avengers and Iron Man 3, A primeira vez que ele e Robert Downey Jr. trabalhamos em personos foi em 2015's Age of Ultron. Se você gostou do meu shirt? Você pode achar um, também, no link na descrição.